E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o Max e eu voltei pra conversar com vocês sobre mais uma ópera, dessa vez não dando sequência à nossa lista, mas sim falando nas temporadas recentes, nas temporadas aleatórias. Esse vídeo vai pra essa playlist. Então, como é uma ópera que eu já vi que tem no livro, na verdade ela está aqui, então em algum momento do decorrer desse canal, eu vou chegar nela pra dar uma descrição geral, esse vídeo será uma descrição mais pautada na minha produção e com menos detalhes. Quando chegar lá nessa ópera pelas vias naturais, fazendo comentários completos, eu coloco uma ressalva e já direciono vocês esse vídeo pra vocês lembrarem e fazerem uma comparação aí de produção. Bom, deixando isso muito claro, então já aviso que esse vídeo será um pouquinho curto, porque não terão todas aquelas coisas que eu falo geralmente nos vídeos completos. Mas enfim, Max, você está falando de que ópera? Eu já aviso vocês que é a ópera que se chama Othello, e ela é uma ópera do Verde, é uma ópera de quatro atos. Agora eu vou dar a minha descrição, a produção que eu assisti, né? A descrição da produção que eu escolhi pra assistir. Ela é uma produção do ano de 2016, ela é do Teatro de Salzburg, do Festival de Salzburg, e nós temos como personagens principais tanto o Othello como a Desdêmula, nós temos o José Cura e nós temos a Dorothea Rochmann. Nós temos como condutor o Christian Telemann, e nós temos como direção, diretor, o Vincent Bushardt. Agora falando um pouquinho sobre as minhas impressões, o que eu achei de importante na ópera, na verdade nessa produção, né? Nessa produção de Salzburgo. Pelo visto eu estou assistindo muitas óperas de Salzburgo, mas enfim, muito Mozart. Mozart se encontra fácil, é um lugar que se encontra muito bom. Mas enfim, coloquei aqui cinco pontos pra comentar com vocês, que eu achei interessante no decorrer da ópera. Então vamos comentar sobre isso. Número 1. A reprodução da tempestade na tela fina. No começo nós temos aquela parte da história que o Othello ainda não está ali entre as pessoas, né? Entre as pessoas da cidade dele, do povoado dele. E isso aqui ele está vindo. Ele está vindo de navio, porque ele está vindo de uma guerra, né? E nisso acontecem tempestades, e o povo está ali todo meio desesperado, porque olha pro mar, vê que é o barco dele, mas não sabe se ele vai voltar, porque as ondas estão muito grandes, tempestades, trovões. E isso nessa produção eles colocaram com uma tela bem fina, um pano bem fino assim, que dava bastante movimento. uma pessoa ficava balançando, então dava aquela sensação de onda, sensação de turbulência, e com isso projeção de iluminação nessa tela. Então parecia que estava tendo um tornado na terra, e o coro cantando atrás desse pano fininho. Número 2, grande coro, como o verde sempre faz bem. Sim, eu ainda acredito que um dos meus compositores favoritos que faz coro, que interpreta a composição pra coro, é o verde, e nessa ópera ele não deixou a desejar novamente. Maravilhoso. Um coro forte, um coro denso, várias pessoas, é uma música marcada, ritmada, eu gosto muito dos coros do verde. Número 3, o dueto dos amantes que se encontram espelhado. Lá no finalzinho do primeiro ato, se eu não me engano, depois que acontece, todas as coisas, ele tem um encontro com o Iago, que não foi muito agradável, né? Todo mundo já sabe da história. E ele tem um momento assoz ali com a Desdêmona, que é a mulher dele. E eles começam a cantar um dueto ali, de, ah, agora a gente tá sozinho, a gente pode, né, ficar mais tranquilo, que bom que eu posso te ver novamente. E é super apaixonado. Aquele típico dueto de reencontro, né? Só que eles estão em um cenário que é espelhado, então você tem, parece que tem quatro pessoas. E nisso também tem várias estrelas, parece que eles estão em cima de uma montanha. É bem bonito essa parte do cenário. Número 4 Queda do cenário na cena mais tensa. Sim, quando o Otelo, ele fica bravo, né? Ele começa a surtar com a Desdêmona. Eles estão conversando normal, ela está conversando com ele. Quando ele altera, uma parte do cenário atrás cai. Como se fosse assim. Nós tivemos uma ruptura muito grande aqui na parte emocional, né? Estávamos conversando de uma maneira tranquila, o cenário normal, tudo normal. Quando ele se altera, né, e vai pra cima dela, o cenário cai como se fosse a demonstração dessa ruptura, né? Essa ruptura no movimento, na composição, na interpretação. Número 5 Gostei muito da Desdêmona, ótima intérprete. Eu gostei muito mesmo da parte técnica vocal dela. Ela canta com muito sentimento, ela consegue firmar os agudos que a Desdêmona tem que firmar. Então, pra mim, ela é, assim, uma Desdêmona muito boa. Pessoal, acredito que seja isso. Esse vídeo, realmente, como eu avisei lá no começo, será o vídeo mais de boa, né? Mais reduzido, porque ele não tem as partes que costuma ter nos outros vídeos completos, nem a descrição geral, nem a descrição da figura, nem os pontos importantes, nem... O que mais tem? Acho que é só isso, né? Mas quando, como eu já disse, quando eu chegar lá por vias naturais, eu já alinco esse vídeo e vocês podem fazer uma avaliação entre essas duas produções. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem que eu comente em particular, por favor, deixem aqui nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Estou postando com uma frequência muito boa. Não deixem de avaliar esse vídeo, isso também é muito importante. Até o próximo vídeo e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!